E se eu tivesse que escolher apenas três perfumes da linha Le Male para a vida toda, quais eu escolheria? Bom, essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente, então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês e mostrar quais são os meus três perfumes dessa linha maravilhosa que eu gosto bastante e eu levaria para a vida toda. Estão curiosos? É claro que sim, né? Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que o canal caiu aqui de paraquedas, que já posta se inscrevendo, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui no YouTube e também não esquece de deixar aquele esmagado no like que ajuda e muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Bom, gente, parece uma pergunta muito fácil, mas não é tão simples assim não. Ainda mais se tratando de uma linha maravilhosa, de perfumes de altíssima qualidade e que encanta milhares de pessoas. Realmente é muito complicado escolher apenas três perfumes. Tá certo que tá sempre lançando flanker, né? Todo ano é um, às vezes dois. Então, assim, acaba até causando uma confusão mental, né? Algumas pessoas não conseguem entender o motivo de tanto flanker. Sai perfume de linha, entra novas fragrâncias. Então, assim, acaba deixando algumas pessoas confusas e sem conseguir acompanhar também. Até porque não são perfumes tão baratinhos. Então, separei os meus três perfumes favoritos atualmente. É claro que mês que vem pode lançar perfumes dessa linha que vai me agradar mais. Então, assim, isso é muito relativo. Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu escolhi os três perfumes favoritos e que eu levaria pra vida toda. E o primeiro deles é o Alemali Aviator. Esse baita perfume aqui. Um perfume mais fresco, mais versátil, que tem um cheiro maravilhoso. Tem uma notinha de hortelã aqui na abertura. Depois vamos ter folhas de violeta. Algumas notas mais amadeiradas na base. Já fiz resenha aqui no canal. Quem tiver interesse, vou deixar passando aqui. É um perfume muito agradável pra você utilizar no trabalho, no seu dia a dia. Tem uma boa performance na minha pele. E assim, pra vocês terem uma referência olfativa, Quem gosta do Seatman tradicional vai gostar desse perfume. Ele tem vida própria, ele é um perfume um pouco mais aromático, um pouco mais verdinho, um pouco até mais ozônico. Mas lembra bastante o Seatman de Carolina Herrera. Outra referência olfativa. Se você gosta do Natura Homem Verum, que foi descontinuado pela Natura recentemente, você também vai gostar desse perfume. Se você chegou a conhecer o Natura Homem Aurum, que faz parte da linha antiga, fazia parte da linha antiga da Natura Homem, com certeza você vai gostar dessa fragrância. Um perfume muito elogiado, agradável e vale muito a pena vocês conhecerem essa fragrância aqui. Outro perfume dessa linha maravilhosa que eu levaria pra vida toda é esse grande lançamento aqui, ó. Le Male Le Parfum. Cara, que perfumaço. Acertaram a mão em cheio nessa fragrância. Para muitas pessoas, foi o melhor lançamento dentro da perfumaria designer no ano de 2020. E não é exagero não. O perfume é muito bom mesmo. Então, assim, ele traz o DNA da linha Le Male. Você sente aquela lavanda maravilhosa, junto com a adocicada da baunilha. E o grande destaque fica por conta da nota de íris que acrescentaram nessa fragrância. Uma íris levemente atalcada, mas polvorosa, que não traz cheiro de maquiagem. E sim, requinte, sofisticação e elegância. Um perfume que vai muito bem para encontros românticos. Se você quer impressionar naquele primeiro encontro, esse é um perfume certeiro. Dá pra você utilizar no dia a dia, né? Dependendo se estiver mais quente. É só maneirar nas borrifadas. Tem boa performance também. E eu já fiz a resenha dele completa aqui pra vocês. E vou deixar passando no iCard. E quem quiser adquirir essa fragrância, vou deixar passando aqui pra vocês o site da Guiauniche, que é a parceira aqui do canal. E é uma loja oficial. Ou seja, você vai comprar o perfume, tendo a certeza que vai receber um produto 100% original na sua casa. Não só essa fragrância, mas como todos os perfumes da linha Le Male que estão presentes, né? Que estão sendo fabricados até os dias de hoje. É só entrar lá. Se tiver cupom de desconto e tudo mais, deixo ali na descrição pra vocês. Quer agradar fácil? Quer um perfume que chama atenção e que tem presença? Le Male Le Parfum é o cara. E o terceiro e último perfume dessa linha que eu levaria pra vida toda é o mais baladeiro de todos. Qual que é? É claro que é ele, né? Ultra Male, pô. O que falar do rei da balada, o rei da mulherada, como é dito por muitas pessoas? Cara, um perfume fantástico, mega explosivo, fixe, projeta horrores. Bem doce, com bastante baunilha, âmbar, lavanda, canela. Ele tem esse aspecto achicletado que encanta milhares de corações por aí. É um perfume muito utilizado na balada. Faz muito sucesso com as mulheres. Rende muitos elogios. Então, assim, algumas pessoas estão reclamando que ele foi reformulado, perdeu potência. Mas, sinceramente, eu não tenho do que reclamar desse perfume mega potente. E há boatos por aí que ele vai ser descontinuado nesse ano de 2021 pela Jean Paul Gaultier. Será? Porra, é um dos perfumes mais vendidos da marca. Então, assim, acho pouco provável isso acontecer. Pode ser que se tirarem ele de linha, vai vir outra coisa melhor ou pior. Infelizmente, não temos como saber. Mas tomara que isso seja apenas boato, porque eu sou apaixonado nessa fragrância aqui. E olha só que bacana. Três perfumes com propostas diferentes. O Le Male Aviator, mais versátil para o dia a dia. O Le Parfum, mais casual para o encontro, para você utilizar em reunião de negócios. Esse aqui, o mais porreta de todos. Baladeiro, mulherengo, tudo isso que vocês escutam por aí. Então, esse foi um vídeo rapidinho, onde eu trago para vocês os três perfumes da linha Le Male, que eu levaria para a vida toda. Gostou? Deixa o like, já se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos. E não esquece de deixar aquela marretada no like, que ajuda e muito na divulgação desse vídeo. Beleza, meus amigos? Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.